E aí O que é que se passa? Se está a descançar um bocadinho O que é que tens? Hum? Se calça Estás chateado? O que é que se passa contigo com o Filipe? Só coisas que ele diz, mas esquece-se que diz Estás chateado, não é? Ele está na cama Se tu estás lá, ele vem para aqui Vens para aqui, ele vai para ali Vai lá para a tua caminha, estás melhor do que aqui Ontem, eu não vou aqui para cá Mas e se há alguma coisa que não gostaste, foi? Como? O que foi? Mas foi quando, hoje de manhã? Durante a noite? Ontem Ontem Na minha cozinha Não queres dizer? Por aqui Por aqui O ar condicionado É assim, aí não Um banho de javalismo, não estou vendo? Acho que lá não valeu pena tarde a cena Não, mas eu estou sempre Por aqui Também não posso fazer nada Talvez que eu ficarei a chorir Mas tal coisa que não serve É que aqui acabas para não descansar nada Então anda, eu também vou comer Já tenho ali massa feita, agora vou abrir umas salsichas, queres? Massa com salsicha Já não há almoço, não há nada Ninguém vai fazer, põe todo um corno no seu trabalho Não sei, vou abrir Olha aqui a crica Talvez você ia almoço Eu acho que eu ia e na sânt Ou seja, deve ficar mais 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 uma